Fala, galera! Boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu vou fazer a leitura de um subcapítulo do livro de Hans Hermann Hoppe Democracia, o Deus que falhou Então, esse livro... Bom, eu vou deixar os comentários lá para o final da leitura, de qualquer jeito mas só adiantando, esse livro é um livro muito interessante é uma crítica ao sistema democrático ele tenta mostrar porque um sistema monárquico funciona melhor ou pelo menos em alguns aspectos Esse capítulo, no começo desse capítulo, ele reconta ele resume um pouco o capítulo anterior, o capítulo 1 e depois ele parte para as conclusões parte para o desenvolvimento do texto Então, eu vou começar a leitura aqui e no final eu faço os meus comentários Capítulo 2 Sobre a monarquia A democracia e a ideia de ordem natural Teoria, o contraste entre a economia da propriedade privada governamental e a economia da propriedade pública governamental O governo é um monopolista territorial da compulsão Uma agência que se engaja em violações contínuas e institucionalizadas dos direitos de propriedade Uma agência que se dedica à exploração sob a forma de expropriação, tributação e regulação dos donos de propriedades privadas Pressupondo-se não mais do que o interesse próprio dos agentes governamentais Deve-se esperar que todos os governos façam uso desse monopólio e apresentem uma tendência a praticarem uma exploração cada vez maior No entanto, nem todas as formas de governo podem ser igualmente bem-sucedidas nessa atividade ou praticá-la da mesma maneira Em vez disso, à luz da elementar teoria econômica a conduta do governo e os efeitos das políticas governamentais sobre a sociedade civil podem ser sistematicamente diferentes dependendo da hipótese de o aparato governamental ser de propriedade privada ou de propriedade pública O que caracteriza a propriedade privada governamental é o fato de que os recursos expropriados e o privilégio monopolístico da expropriação futura são propriedade individual Os recursos confiscados são adicionados à propriedade privada do governante e tratados como se fossem uma parte dessa propriedade E o privilégio monopolístico da expropriação futura é acrescentado a essa propriedade como se fosse um título conduzindo assim a um aumento imediato no seu valor presente capitalização do lucro do monopólio Mais importante ainda Na condição de dono privado da propriedade governamental tem o direito de passar todos os bens pessoais para o seu herdeiro Ele pode vender, alugar ou ceder a uma parte ou a totalidade da sua propriedade privilegiada e embolsar privadamente as receitas decorrentes da sua venda ou do seu aluguel E ele pode empregar ou despedir pessoalmente qualquer administrador e funcionário de sua propriedade Em contraste, na propriedade pública governamental o controle do aparato governamental está nas mãos de um administrador ou zelador O zelador pode usar o aparato governamental para sua vantagem pessoal mas este não lhe pertence Ele não pode vender os recursos governamentais e embolsar privadamente as receitas Nem pode ele passar os bens governamentais para o seu herdeiro pessoal Ele possui o uso atual dos recursos governamentais mas não o valor do capital Além disso, ao passo que a entrada na posição de proprietário privado do governo encontra-se limitada pelos critérios pessoais do seu dono A entrada na posição de zelador governamental está aberta a todos Qualquer indivíduo, em princípio, pode tornar-se o administrador do governo A partir desses pressupostos centrais dois prognósticos teóricos interrelacionados podem ser deduzidos Primeiro, o proprietário privado do governo tende a possuir um horizonte de planejamento sistematicamente mais longo Por exemplo, o seu grau de preferência temporal será menor Por conseguinte, o seu grau de exploração econômica tende a ser menor do que o de um zelador governamental Segundo, sujeitos a um maior grau de exploração Os governados também estarão comparativamente mais orientados para o presente Por exemplo, terão uma maior visão de curto prazo Sob um sistema de propriedade pública governamental do que sob um regime de propriedade privada governamental Primeiro, o proprietário privado do governo previsivelmente tentará maximizar sua riqueza Por exemplo, o valor presente da sua propriedade e as suas receitas correntes Ele não desejará aumentar o valor dos seus rendimentos correntes à custa de uma queda mais do que proporcional no valor presente dos seus ativos E visto que os atos de aquisição das receitas correntes invariavelmente engendram repercussões no valor presente dos ativos refletindo o valor de todas as receitas futuras esperadas dos ativos com desconto da taxa de preferência temporal A propriedade privada, por sua própria natureza conduz ao cálculo econômico promovendo, em consequência uma visão de longo prazo orientada para o futuro No caso específico da propriedade privada governamental Isso implica uma perceptível moderação no uso do privilegiado monopólio de expropriação por parte do governante Pois os atos de confisco em função da sua natureza parasitária recaem sobre atos anteriores de produção por parte dos governados Onde nada foi anteriormente produzido nada pode ser expropriado Onde tudo é expropriado Toda a produção futura será bruscamente suspensa Portanto o proprietário privado do governo evitará tributar os seus súditos muito pesadamente a fim de impedir a redução dos seus potenciais ganhos financeiros futuros na medida em que, por exemplo o valor presente da sua propriedade sofra declínios reais Ao invés disso para manter ou até mesmo aumentar o valor da sua propriedade pessoal ele sistematicamente coibirá as suas políticas tributárias pois quanto menor for o grau de tributação mais produtivos serão os súditos e quanto mais produtivos forem os governados maior será o valor do parasitário monopólio da expropriação do governante Ele, naturalmente usará o seu privilégio monopolístico Ele não deixará de impor tributos Porém, na condição de proprietário privado do governo é do seu interesse parasitar uma economia cada vez mais pujante produtiva e próspera porque isso também incrementaria sem qualquer esforço de sua parte as suas próprias riquezas e a sua própria prosperidade O grau de exploração, portanto tende a ser baixo Ademais a propriedade privada do governo implica a moderação e a visão de longo prazo por uma outra razão Toda propriedade privada é por definição propriedade exclusiva Aquele que possui uma propriedade tem o direito de excluir todos os outros do seu uso e do seu gozo tendo a liberdade de escolher com quem caso realmente o queira ele está disposto a compartilhar a utilização dela Normalmente o proprietário de um estabelecimento privado incluirá sua família e excluirá todos os outros com exceção de um convidado ou de um funcionário pago ou contratado Somente a família real ou reinante e em menor medida os seus amigos os seus funcionários e os seus parceiros de negócios desfruta o uso das receitas fiscais e pode levar uma vida parasitária Em decorrência dessas restrições a entrada no governo e da condição de exclusividade para o governante e a sua família a propriedade privada do governo estimula o desenvolvimento de uma nítida consciência de classe nos governados promovendo oposição e resistência a qualquer expansão do poder governamental de tributar Existe uma distinção clara entre os poucos governantes e os muitos governados e há pouco ou nenhum risco ou possibilidade de uma pessoa movimentar-se de uma classe para outra Em função dessa barreira quase intransponível à mobilidade para cima é reforçada a solidariedade entre os governados por exemplo a sua mútua identificação como vítimas reais ou potenciais das violações governamentais dos direitos de propriedade e o risco de a classe dominante perder a sua legitimidade em consequência de um aumento da tributação é assim reforçado Em nítido contraste o zelador de um governo de propriedade pública tentará maximizar não a riqueza total do governo valores do capital e receitas correntes mas sim as receitas correntes independentemente e à custa dos valores do capital Na verdade mesmo que ele quisesse agir de maneira diferente ele não poderia fazê-lo pois sendo propriedade pública os recursos do governo não são passíveis de serem vendidos e sem os preços de mercado o cálculo econômico é impossível Assim deve ser considerado inevitável que a propriedade pública do governo resulte em um contínuo consumo de capital Ao invés de manter ou até mesmo aumentar o valor da propriedade governamental como faz um proprietário privado do governo um presidente o zelador temporário do governo usará ao máximo os recursos governamentais o mais rapidamente possível pois se ele não os consumir agora ele pode nunca mais ter a possibilidade de consumi-los Em particular um zelador ao contrário do proprietário privado do governo não tem interesse em não estragar o seu país porque ele não incrementará as suas expropriações se a vantagem de uma política de moderação o consequente maior valor do capital da propriedade governamental não pode ser colhida privadamente enquanto a vantagem de uma política oposta de impostos mais altos maiores rendimentos correntes pode então ser obtida para um presidente ao contrário de um proprietário privado do governo a moderação oferece apenas desvantagens além disso com a propriedade pública governamental qualquer pessoa em princípio pode tornar-se membro da classe governante ou até mesmo o seu chefe supremo a distinção entre governantes e governados fica embaçada e a consciência de classe dos governados perde a sua nitidez surge ainda a ilusão de que tal distinção não existe mais emerge a ideia de que com a existência de um governo democrático ninguém é governado por ninguém de que todos governam a si mesmos portanto a resistência do público contra o governo é sistematicamente enfraquecida embora a expropriação e a tributação tenham se mostrado claramente opressivas e maléficas para o público no passado elas agora parecem muito menos sendo a humanidade o que ela é pois qualquer um pode livremente adentrar as fileiras daqueles que estão recebendo os frutos dessa expoliação em decorrência disso a exploração aumentará seja escancaradamente na forma de maiores impostos seja discretamente na forma de mais criação de moeda governamental inflação e de mais regulações legislativas do mesmo modo o número de empregados governamentais servidores públicos em comparação com o número de funcionários privados tenderá a aumentar bastante atraindo e promovendo pessoas com elevado grau de preferência temporal e com orientação para o presente com visão limitada de curto prazo segundo em contraste com o direito de autodefesa na eventualidade de um atentado criminoso a vítima das violações governamentais dos direitos de propriedade privada não pode legitimamente defender-se de tais violações a instituição de um imposto governamental sobre os bens ou os rendimentos viola os direitos de propriedade do produtor tanto quanto o roubo em ambos os casos a oferta de bens do apropriador produtor é diminuída contra a sua vontade e sem o seu consentimento a moeda governamental por exemplo a criação de liquidez não menos significa uma expropriação fraudulenta dos donos de propriedade do que as operações de uma gangue criminosa de falsificadores ademais as regulações do governo acerca do que um proprietário pode ou não pode fazer com a sua propriedade para além da regra de que ninguém pode causar danos físicos à propriedade dos outros e de que todas as trocas comércio de uns com os outros devem ser voluntárias e contratuais implicam uma apropriação da propriedade de alguém da mesma forma como o fazem os atos de extorsão de roubo ou de destruição mas a tributação a criação de liquidez perpetrada pelo governo e as regulações governamentais ao contrário dos seus homólogos penais são consideradas legítimas e a vítima da interferência do governo ao contrário da vítima de um crime não tem o direito a defesa física e a proteção de sua propriedade graças então a sua legitimidade as violações governamentais dos direitos de propriedade afetam sistematicamente as preferências temporais individuais de forma diferente e muito mais profunda do que a criminalidade assim como os crimes a interferência governamental nos direitos de propriedade privada reduz a oferta de bens presentes de uma pessoa aumentando assim a sua efetiva taxa de preferência temporal as agressões governamentais ao contrário ao mesmo tempo aumentam o grau de preferência temporal das vítimas reais e potenciais pois elas implicam também uma redução da oferta de bens futuros uma redução da taxa de retorno sobre o investimento o crime por ser ilegítimo ocorre apenas intermitentemente o assaltante desaparece da cena com o seu saque e deixa a sua vítima sozinha livre e em paz portanto pode se lidar com o crime através do aumento da demanda por produtos e serviços de proteção em relação ao aumento da demanda por produtos e serviços que não sejam de proteção a fim de restaurar ou até mesmo aumentar a futura taxa de retorno de investimentos e de fazer com que seja menos provável que o mesmo ou um outro assaltante possam ser bem sucedidos uma segunda vez com a mesma ou com uma outra vítima em contraste por serem legítimas as violações governamentais dos direitos de propriedade são contínuas o agressor não desaparece na clandestinidade mas permanece ao redor e a vítima não pode se armar contra ele mas deve permanecer indefesa pelo menos é o que geralmente dela se espera ao invés de promoverem e melhorarem a sua proteção as vítimas reais e potenciais das violações governamentais dos direitos de propriedade como demonstrado pela sua contínua desproteção vis-a-vis os seus agressores reagem a isso associando um risco permanentemente maior a totalidade da sua produção futura e ajustando sistematicamente para baixo as suas expectativas em relação a taxa de retorno de todos os investimentos futuros em função de os apropriadores produtores estarem e virem a si próprios assim indefesos contra futuras agressões por parte dos agentes do governo a sua esperada taxa de retorno de ações produtivas e orientadas para o futuro é reduzida em todos os aspectos em consequência disso as vítimas reais e potenciais tornam-se mais orientadas para o presente adicionalmente em virtude de o grau de exploração ser comparativamente maior sob o governo de propriedade pública essa tendência à adoção da visão de curto prazo orientada para o presente será significamente mais acentuada sob o governo de propriedade pública do que sob um governo de propriedade privada e essa é a leitura interessante né o Hans Hermann Hoppe ele usa um elemento teórico e só um e tenta explicar as diferenças entre um governo de propriedade privada ou seja uma monarquia ou um império e comparar isso contra a preferência temporal de um governo de propriedade pública ou seja uma democracia então quais são as principais diferenças nisso vamos tentar destilar um pouquinho e facilitar o entendimento sobre isso primeiro uma propriedade privada de uma região é legítima até certo ponto desde que não seja coercitiva e por aí vai tudo bem é um é um por exemplo é que tem casos que essa propriedade ela é recebida ela é concebida de forma ilegal então por exemplo se um exército invade outro país esse segundo país ele está sendo roubado teoricamente então isso também isso isso deslegitima uma monarquia a democracia é a mesma coisa mas eu quero falar aqui um pouco da guerra quando você invade um país você está roubando uma coisa de alguém então isso não pode ser considerado legítimo se você tem um exército e domina um país uma região então você está criando um roubo uma agressão legal então vamos olhar o seguinte o que acontece quando a gente aumenta os impostos quando a gente aumenta os impostos vamos vamos olhar vamos fazer uma análise binária vamos fazer uma análise exagerada dos efeitos nos extremos extremizar a análise vamos supor que eu não cobre impostos de produção de uma produção qualquer o que vai acontecer 100% do fruto desse investimento vai para o proprietário vai para o dono do investimento legal então se por exemplo eu investir 100 reais hoje numa coisa e daqui a um ano receber 200 reais eu tive um retorno de 100% sobre meu investimento dei 100 recebi 200 daqui a um ano o que acontece se eu falar olha 100% dos frutos do seu lucro do seu rendimento serão confiscados serão cobrados de imposto ou seja um imposto de 100% sobre o lucro isso quer dizer que se eu pegar 100 reais investir em alguma coisa e daqui a um ano eu tiver um retorno de 200 desses 200 100 são lucro esses 100 vão para o governo e eu fico com 100 então do meu ponto de vista qual que é a diferença entre consumir 100 agora ou consumir 100 no futuro a diferença é o momento eu posso consumir 100 agora ou abrir mão de um consumo por um ano e consumir os mesmos 100 isso sem sem pensar na inflação supondo inflação zero então para mim para o indivíduo é mais vantajoso consumir os 100 agora então eu não vou investir como que é o meio do caminho 50% de imposto se eu tenho 100 invisto 100 hoje daqui a um ano eu tenho um lucro de 100 eu tenho um rendimento de 100 ou seja eu pego 100 que eu coloquei mais 100 em cima desse segundo desse do lucro que tem o valor de 100 o governo vai cobrar 50% de imposto ou seja vai dar 50 reais então eu comecei investindo 100 tive 100 de lucro recuperei os meus 100 iniciais e o governo confiscou 50 por imposto então eu vou terminar com 150 então a diferença é sem imposto nenhum nossa as palavras estão confundindo né na ausência de qualquer imposto eu invisto 100 agora e tenho um retorno de 200 com 50% de imposto eu invisto 100 agora e tenho um retorno de 150 com 100% de imposto de impostos eu invisto 100 e tenho um retorno de 100 a abstinência que eu enquanto indivíduo estou fazendo é a mesma eu estou fazendo a abstenção do meu consumo por um ano só que quanto mais impostos tem menos vantajosa é essa abstenção porque o ganho que eu vou ter com ela vai ficando cada vez menor isso quer dizer que quando você aumenta os impostos você estimula os indivíduos a pensarem no curto prazo cada vez mais no curto prazo isso quer dizer que quanto mais impostos você cobra menos empreendimentos menos investimentos e portanto empreendimentos você vai ter na economia então quer dizer que cobrar os impostos faz a taxa efetiva e aí ele está fazendo uma essa diferença a taxa efetiva de preferência temporal ser maior ou seja olha se não tivesse imposto eu ia adorar investir mas como tem imposto eu prefiro consumir as coisas agora porque se eu poupar vai ficar pior pra mim eu tenho que ter uma propensão muito grande a poupar pra não gastar os recursos pra eu poupar de fato porque uma parte da minha poupança vai ser confiscada uma parte da minha poupança vai ser tirada de mim essa é uma análise muito interessante e aí o que acontece quando você tem um governo de propriedade privada ou seja um monopólio o governante ele assim ele pode ele pode não entender os pormenores da situação mas ele sabe que se ele aumenta os impostos as pessoas vão produzir menos então ele fala meu eu quero que a economia do meu país funcione a todo vapor e mesmo que ela não funcione a todo vapor se você tem vários governos de monopólio diferentes funcionando você cria uma tendência empreendedora a encontrar a solução que melhor funciona pode ser 10% de imposto pode ser 5 pode ser 20 pode ser 50 mas aí é um processo de tentativa e erro Kirisner legal mas isso também isso quer dizer que o proprietário o rei o imperador ele consegue ele faz você eu não sei quantas quantas pessoas que estão ouvindo sabem como se faz uma avaliação de empresas como que faz a avaliação para ver quanto que vale essa empresa você estima o fluxo de caixa dela e traz esse fluxo de caixa para valor presente você faz tipo uma conta de juros ao contrário exemplo se eu investir 100 reais hoje a uma taxa de juros de 5% daqui a um ano eu vou ter 105 reais se eu faço um investimento e daqui a 5% é um valor horrível mas tudo bem se eu vou ter um retorno daqui a um ano de 105 reais então o meu valor presente é de 100 reais ou seja a minha expectativa de ganhar 105 reais no futuro ela equivale a receber 100 reais agora então você faz essa conta para todas as receitas que você tem da sua empresa traz ela para valor presente e esse é o valor da sua empresa é a conta mais 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 certinha que tem é o conceito mais bonitinho que tem é o conceito mais utilizado tem outros conceitos que você pode usar para você estimar esse número quando você está assim por exemplo está em uma reunião e você quer saber quanto que é você pode por exemplo multiplicar as suas receitas por um certo número você vai caindo os recebimentos ao longo do tempo porque você receber 100 reais daqui a 10 anos não é a mesma coisa que você receber 100 reais daqui a um ano esses 100 reais daqui a 10 anos vão ter um valor muito menor então eles contam muito menos são essas coisas um governante um rei como ele vai viver a vida inteira dele potencialmente na posição de rei e depois ele vai dar o reino dele para o filho ou para a filha ou para um sobrinho para alguém da família alguma coisa assim ele não tem a intenção não é vantajoso para ele deixar o governo o reino dele caindo aos pedaços porque esse reino vai perdendo valor vai perdendo capital e porque as receitas futuras que ele vai ter via impostos o fluxo de caixa dele de impostos vai ficando cada vez menor porque as pessoas não estão querendo investir nem produzir quando você tem um governo democrático que você tem um rodízio de presidentes de 4 anos com reeleição ou 5 anos não importa o tempo importa que seja um horizonte curto de 4 ou 5 anos 8 pode ser o que que acontece o presidente ele fala eu tenho que eu não vou ter nunca mais a chance de estar aqui enquanto presidente provavelmente nunca mais pode ser que eventualmente eu ganhe as eleições de novo não sei o que mas a princípio não então meu horizonte de visão é 4 anos o que que ele vai fazer ele vai tentar fazer o máximo que ele conseguir vai tentar maximizar as receitas do governo num horizonte de 4 anos e o que que isso pode fazer dali a 4 anos ou seja isso é o equivalente a pegar todo esse fluxo de caixa que o governo vai ter ao longo de 60 anos e espremer ele um pouquinho mesmo que daqui a alguns anos ele perca valor total é um trade off você pode receber mais dinheiro ao longo de mais tempo ou menos dinheiro ao longo de menos tempo exemplo eu tenho um fluxo de caixa que ele é de 100 reais por ano 100 reais por ano 100 reais por ano um um rei vai falar olha eu quero que esses 100 reais continuem sendo 100 reais por muitos anos um presidente vai falar olha eu vou tentar concentrar esses 100 reais mesmo que eu mesmo que eu mate algumas parcelas a receber lá no final eu quero agora que esses 100 reais virem 150 reais agora ou por exemplo ele pode matar metade do fluxo de caixa dele para ter esse aumento ou até mais e eu não estou falando aqui numa condição de igualdade no qual os dois fluxos de caixa são os dois valores presentes são idênticos eu estou falando que no sistema democrático um rodízio um presidente está disposto a abrir mão de capital de valor nessa empresa que seria o governo para concentrar esse fluxo de caixa num horizonte próximo nesse horizonte de quatro anos como assim Matias eu não estou entendendo o que você falou deixa eu ver se eu consigo montar algum exemplo aqui mais didático vamos supor que você tem um exemplo vai ficar muito numérico mas vamos supor que você tenha cem reais para investir hoje e eu falo para você o seguinte olha Matias eu te dou cem reais hoje você pode investir e eu tenho duas opções para você você pode investir num tesouro direto e daqui a um ano você vai receber 110 reais ou você pode investir em bitcoin e daqui a 10 anos você vai estar quase rico você vai ter um milhão de reais um presidente ele tem a propensão a olhar o curto prazo então muito dificilmente ele vai olhar para esse investimento em bitcoin que é de 10 anos com bons olhos ele vai preferir o outro que dá um retorno muito menor mas é um retorno muito mais rápido entenderam? assim eu acho que fica claro quer dizer que os dois rendimentos são equivalentes? não não é um rendimento em bitcoin seria muito superior muito maior muito mais lucrativo mas como só vai dar fruto daqui a 10 anos para o governo não interessa por isso que reformas em governos democráticos são tão difíceis porque o governo ele não está interessado numa visão de longo prazo ele está interessado numa visão de curto prazo por isso que a gente tem a reforma da previdência por isso que a gente tem sempre aumento de imposto por isso que tem todos esses problemas é consequência disso a preferência temporal do governante que pode ser o zelador no caso hoje é o temer ou pode ser um um filho lá da família Bourbon e o que mais que tem isso? tem uma coisa muito interessante além disso como o governo ele é presente o tempo todo como ele está sempre por aqui a gente não sabe quer dizer é que a gente não sabe vamos começar essa parte falando do criminoso comum você foi assaltado hoje na rua ou invadiram sua casa e roubaram tudo que você tinha puta que merda você vai pedir ajuda para os seus amigos não sei o que não sei o que vai se virar blá 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 vai gastar mais aí com proteção com alarme essas coisas mas é um evento que vai acontecer uma vez na sua vida espero que espero que nem isso mas você assim meu eu vou me proteger a população vai começar a se proteger mais e isso pode simplesmente impedir ou desestimular futuros crimes futuros assaltos roubos quando você tem um governo presente quando você tem um governo fazendo esse tipo de atividade roubando porque é isso que o imposto é imposto é roubo se você tem um governo roubando você roubando mais ou menos roubando impostos você não tem o direito de se defender porque o imposto ele é considerado legítimo ele é considerado normal ele não é considerado um crime então você vai falar não tenho o que me defender não é justo me defender do governo que está cobrando só um impostinho de mim não sei o que não sei o que então eu vou deixar vou deixar né vou deixar e o que que acontece primeiro o governo não para de te roubar segundo quando você tiver que tomar a decisão entre produzir alguma coisa ou não produzir então você vai ficar um pouco mais inclinado a decidir por não produzir porque uma parte você vai ter que dar para o governo então o fruto do seu desconforto o fruto do seu trabalho o trabalhar é um desconforto ninguém assim com exceções geralmente trabalho você faz para ganhar renda você faz o trabalho para ser pago para receber salário ou no caso do empreendedor para receber o valor das vendas para receber o seu lucro se uma parte disso vai para o governo você vai ficar menos disposto a fazer a mesma atividade porque você vai fazer a mesma coisa e receber menos do que ia receber sem imposto então o seu trade-off fica mais desvantajoso fica mais ruimzinho sabe tipo você quer comprar uma Ferrari por um milhão de reais ah meu está caro né é está caro e uma Ferrari por um milhão de reais mas cem mil reais de imposto você quer comprar não eu quero comprar menos ainda quem tiver nessa margem vai deixar de comprar a Ferrari vai preferir comprar uma Lamborghini vai querer comprar um Audi sei lá com trabalho é a mesma coisa você quer trabalhar oito horas por dia de segunda a sexta na carvoaria te pagou mil reais por mês ah legal eu topo olha eu te pago oitocentos reais porque os outros duzentos o governo está confiscando de você ah talvez talvez é o top mas está pior ó empreendedor você quer investir seu capital numa máquina produtiva numa máquina empreendedora colocar enfrentar risco pagar funcionário não sei o que não sei o que não sei o que enfrentar concorrência receber mil reais mil reais é um número ilustrativo tá vai receber um milhão de reais daqui a um ano ou fazer a mesma coisa receber os mil reais mas pagar uns trezentos mil receber um milhão de reais daqui a um ano e pagar uns trezentos mil de imposto pro governo hum talvez alguns empreendedores não não queiram mais tomar essa decisão nesse sentido então isso isso é a margem marginalmente a produção vai diminuindo por isso que aumentar imposto é ruim pro próprio governo então e a mesma coisa ele quer o mesmo raciocínio pode ser feito pra mostrar que ele quer gastar com programas de assistencialismo de de ajuda porque os custos disso vão vir no futuro os custos disso vão recair sobre toda a população não vão recair sobre o governante e vão ser e vão aparecer no futuro sobre um outro cara que vai estar lá problema dele não é problema meu nos meus quatro anos de mandato então isso tudo faz você alongar a preferência temporal aliás aumentar a preferência temporal das pessoas aumentar a preferência temporal é preferir mais hoje do que o futuro então todas essas medidas elas vão te empurrando só essa mudança vai empurrar a preferência das pessoas a consumir no presente e isso é horrível para um processo de desenvolvimento político nacional econômico social que as pessoas tanto gostam de enfatizar achando que não significa a mesma coisa desenvolvimento econômico e desenvolvimento social são a mesma coisa a mesma coisa ah não desenvolvimento econômico é só lucro aí lucro gera maior bem estar menos pessoas na pobreza maior segurança maior cultura maior bem estar de vida é a mesma coisa é a mesma coisa a escola austríaca enxerga isso como uma coisa só tudo isso debaixo de uma de um guarda-chuva de ciências sociais enfim o livro é muito interessante eu recomendo a leitura tem o pdf aqui na descrição eu espero que vocês tenham gostado da leitura gostado da conversa sobre preferência temporal e uma boa noite tchau e aí e aí e aí